E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, eu fui na Renner, lá em Rio de Fora. Eu achei uma blusa maravilhosa e eu espero que vocês gostem. Então se você gostar, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo pra geral. E olha só, eu não achei essa roupa aqui, tá? Nessas Renner por aqui perto da minha casa, aqui no Rio, não. Eu achei lá em Rio de Fora. E ó, tem cada peça, cada roupa bonita lá. Babado, babado! E ó, vamos lá, vamos parar de enrolar. Só vou mostrar logo a blusa pra vocês. Que ó, não sei o porquê, mas lá na Renner tem cada roupa uma mais bonita do que a outra. Eu fiquei apaixonada por essa blusa aqui. Olha isso, gente. Ai! Olha essa blusa, gente. Ela é quentinha, quentinha, quentinha. Ela tem um babado aqui, ó. Ela fica muito bonita. Que eu gostei muito dela. Já corre lá no Insta também que vai ter uma fotinho pra vocês assim que sair esse vídeo. Já vai ter uma fotinho de look maravilhoso que eu vou produzir pra mostrar pra vocês. E eu espero que vocês gostem, ó. Olha a blusa. Ela é M. Ela custou a bagatela, gente, de 200 reais. Tá aqui, ó. 200 reais, tá? Lá na Renner, em Juiz de Fora. Se eu lembrar, eu vou botar o nome do shopping aqui pra vocês saberem. Se você for daí de Juiz de Fora, também saber. Porque lá em Juiz de Fora, se eu não me engano, tem três shoppings. E do começo, a Alameda e esse que eu fui. E tem várias lojas. Pá, top, topzera. Topzera. E eu espero que vocês gostem, gente. Olha, vocês estão gostando. Porque eu amei essa blusa. Amei mesmo. Tá? Já deixa aí, ó, nos comentários se vocês já viram. Se vocês gostaram também. Deixou nos comentários. Se inscreveu no canal e compartilhou. Beijo. Uma ótima semana. Fica com Deus. Fui. Tchau.